Vamos ver, a batalha pelo EMEA continua agora, a Navi vai jogar de KO pro Zipan, também Raze, Cypher, Omen finalizando a sua Viper, a mesma composição que utilizaram, enquanto do outro lado a Feneric vem de Breach, Raze, Brim, Killjoy e também a Fate, mesmas composições, ideias sim bem diferentes, mas já estão acostumados aí a executar essas composições. Eu gosto da escolha de dois agentes pra ter ganho de informação pela equipe da Navi, tanto Cypher quanto até mesmo o próprio Omen, como eu disse, por um mapa como esse da Fracture, que você tem duas entradas possíveis, que você pode fazer uma rotação rápida, tirolesa, trocar bomb, mesmo não tendo três fight sites, é um mapa também meio complicado de gerenciar, é bom ter essa informação, é bom compreender como que o seu adversário vai trabalhar, a sua Kim Patu também, viu? Tá bom, cumprimentou a gente, ou o explodor nele ali, não sei, né? O câmera, valeu câmera! Deu um salve ali pra gente, cara, tá aí, não sei se o Ibirapuera, raipou muito nesse salve, porque o Ibirapuera aparentemente está com a Feneric, né? Mas... O GINÁSICIO quer saber se agora é o horário que deu, que a Navi pretende entrar em jogo, né? Porque até agora tá difícil, mas se tem um mapa que eu espero a Navi melhor, pelo menos do que a Lotus, é esse mapa da Fracture, pelo que eles já mostraram, mas vamos lá, vamos ver se realmente eles vencem esse primeiro pistol. Tá aí, vamos pro jogo, vamos pra esse mapa que já se torna decisivo, e pistolas em campo, está mais que autorizado pra iniciar o confronto, Navi defendendo a equipe da Feneric atacando, e tentando fazer a entrada lá pra região do B, que é onde exatamente está posicionado Shao e Angel, já fica aquele manto sombrio, e Rafael olhou, falou, falou, é, não vou hoje não. É, não tem muito como chegar rapidamente, né? A Smoke colocada muito rápida também, tinha gente marcando pra rampa do outro lado, agora o Swigets ouviu o problema, passou um espreitador rapidinho, ele vai se reposicionar, e imediatamente a Navi coloca dois jogadores pra dar um salve também na areia, né? No deserto, tá aí que vem a segunda faca ali do Zipa, né? Acaba não pegando tanta informação, por isso que ele roda, e pode ter vendido uma ideia esquisita pra Navi, a equipe da Feneric vai se aproveitar disso, só tem dois no ar. Tá aí, querem aproveitar, vão fazer a entrada, já saem ali da garagem, ao mesmo tempo estoura na areia o cartucho de tinta, a Feneric vai tentar a abertura rápida, mas tem ali o veneno no chão, e também a cortina levantada, é difícil pra tentar a abertura, o Swigets continua marcando também a saída da garagem, fica por dentro aqui desse plant, o cartucho de tinta vai certinho em cima dele, ok, ainda consegue ficar posicionado, ao mesmo tempo, continua no mesmo spot, vai tentar clicar, Zipa, já tira ele, na sequência caiu, pula, já sobe, cliques rolando de novo, Swigets, embada na mão, mas consegue tirar o Feneric, enquanto isso, Léo já cai também, vai sobrar, somente o Dek contra quatro jogadores, trinta e quatro de vida, azedou. Nessa hora ele só vai atrás de orbe de ultimate mesmo, no máximo tentar acertar um tapão aqui, porque chance de vencer o round, ele não tem mais, e tá aí ainda, tiro do elo contra o Angel, nada feito, um a zero, começa a melhora, Navi. O Feneric nessa entrada do Specsage da A completamente perdida, o Swigets só ficou em cima ali do quadrado, né, do bombe, por muito tempo, olhou pra ele o jogador, demorou pra fazer a troca, e aí ele conseguiu até levar melhor, né, nessa disputa, mas aí o momento que vem, o Zipa entrava essa região da base muito bem, enquanto o Swigets tá do outro lado, como eu falei, demorou muito pra Feneric entender onde estavam os jogadores, fazer essa leitura, fazer essa interpretação, e o pistol ficou muito bom pra Navi, que ganhou muito tempo, né, de fato, aquela smoke do Angel, precisa, agora vamos ver esse round, que ainda tem algumas xerifes, na verdade uma xerife, né, nas mãos ali do Alpha. Vamos ver se vai fazer um estrago, né, e eu concordo com você, parece que ficou confuso, né, a Navi primeiro teve a leitura confusa da faca do KO na areia, rodou o Zipan pro outro lado, mas depois a Feneric falou, ué, será que não tem ninguém mesmo? A gente tá tão bem assim, como é que é o rolê? Será que estou louco? E aí chegou todo mundo da Navi, não tinha mais o que a Feneric fazer, então ficou confusão de um lado, confusão pro outro, até agora vem o Dereck aqui, tomando a liderança, passando pelo esgoto, né, tem uma câmera também posicionada ali pelo Angel, agora ele ouviu essa órbita de teammate sendo pegada, né, quebraram a câmera dele também, mas passou todo mundo da Feneric, vão rodando pelo Flip, parece que vai ser pro ar, hein, essa aqui como é que chama? É Volta ao Mundo, né? Volta ao Mundo, Volta Olímpica, tá aí, né, aproveitando, mas é daquilo que eu falei, né, é a possibilidade que a Fracture traz de você fazer outras entradas, tem a marcação do Sugetsu lá pela região da Antena, ele já vai lançando os Venenos de Cobra, fica cego, mesmo assim, ainda não consegue fazer a passagem, estourou o cartilho de tinta, vem a Fumaça Celeste, também pra desacelerar essa abertura, o Sugetsu continua a insistir demais nesse spot, porém, a equipe da Feneric vai ganhando espaço de pouco em pouco. É tudo pro Alpha Air pegar a Orbe pra caramba, né, ele pegou uma na base da B, depois pegou do outro lado na B também, agora veio pra Antena, pegou a da Antena, e aí a Navi fica só tacando recurso atrás de recurso, e a Feneric agora vai tentar entrar rapidamente, pegar uma, duas eliminações, colocar a Speck no chão, esteja o que Deus quiser. Boa bala do Angel já pra acertar aqui o Booster, ao mesmo tempo, ficar aguardando essa entrada, 13 segundos, vai ser apertado pra equipe da Feneric, Feneric tenta abrir espaço, não consegue, o Leo puniu dois jogadores, tira o Sugetsu, acerta o Angel, chato de novo, levando a Feiera, a Sozzi, pampa puniu o Leo, quatro segundos de round extremamente complicado, e vem mais um na conta da Navi. Aí, 2x0, a Navi sem muita fofoca, né, consegue fazer a leitura desse round, de fato, muitos recursos gastos, inclusive a própria Smoker do Booster, né, pra que o Alphire conseguisse coletar aquela Orbe, já tinha identificado o que tinha gente naquela região da antena, então bate pra lá, a Feneric volta ali pro fliperama, e é onde o Angel, né, que tá jogando, foi o segundo round dele pra essa região, acerta, né, uma bala importantíssima ali, já, pra não deixar a Feneric ter tanta liberdade de trabalhar o round, né, foi em cima justamente do Booster, e agora sim, um round armado da Feneric, tendo o time de confinamento aí do Alphire, vamos ver como que eles vão trabalhar, e a Navi propõe uma batida. Mas lembrando que a Feneric, contra a Fúria, perdeu os 4 pistols, e venceu a série 2x0, né, então o torcedor aí da Feneric, por mais que tenham perdido esse pistol agora, ainda não precisa desesperar, porque é um time que tá relativamente acostumado, eu não diria, né, acostumado é forte, né, acostumar a perder pistol é complicado, mas é um time que sabe se recuperar na sequência, caso isso aconteça, tá aí, confinamento no chão, o único que tava pra região do B era o Angel, já foi obrigado a voltar também, e o Leo pode surpreender, vão ser vários na mira dele, pegou o primeiro, o segundo também ele pune, e corta a rotação da Navi, agora é Cebo das Canelas, vai correr o trabalho dele, ele já fez. Tá aí, plant da Spike realizado pro B, mas o tempo continua ainda na marcação, o Leo pode ter encontro com o Angel, ele espera pra tentar fazer o clique, o jogador que abertura o Chronicle, vai dar aquele auxílio pra ele, abriu a mira, clicou, mas o Leo de novo, manda seu terceiro, bate em cima do Angel agora, clica no conjunto do Chau, e o Sugetes vai recuperar, eles vão entrando, já consegue espaço dentro aqui da região do B, o click vai rolar, a Chau de novo, já coloca o cachorro pra latir, acerta o Drake na sequência, Sugetes tira o Leo, três ainda restantes pra equipe da FANER, que não clica pra fazer o defuse, vai rolar abertura, será que tem clique, vem ali agora o defuse, mas rola também a grande sentiária, apertado, deixa de lado, e o Alphanet de novo pra punir os dois jogadores! Excelente round do Leo, tava pelas costas, ficou marcando bem próximo ali da tirolesa, né, então vem o avanço da Vip, perdão, no timing do confinamento, os jogadores queriam pressionar, não queriam deixar esse afterplay de correr como a FANER, que gostaria, só que ele faz um grande trabalho, deita esses dois jogadores, vem aí do Angel, né, tem a ajuda ainda do Chronicle, né, pra atrapalhar a vinda do Angel ali nas costas, e aí sim, os jogadores que tavam no Spike Site até ganham espaço, mas tendo tanto recurso pra trabalhar esse afterplay, fica complicado, né, incendiária, cai em cima da Spike, agora de novo, né, vai iniciar o round batendo um pouquinho mais a equipe da Navi, mas sem muita proposta, vem um trabalho de Zipan pra informação, às vezes vem uma pop, mas sem muito follow-up, né, isso é preocupante pra Navi. E esse é o tipo de erro que a Feneric não comete, né, ah, tem uma one way do outro lado, vou dar a cara, vou meter o louco, eles não costumam fazer isso, né, então, aí passou o espreitador ali do Leo, não pegou ninguém, afastou o Sined, permaneceu ainda na posição, o Shao, né, usou, acho que duas Smokes ainda, na mesma posição, e aí sabendo disso, sabendo que a smoke foi renovada, todo mundo da Feneric vai pro outro lado, mas olha agora, Swigetsu já garante o primeiro, o Angel avançou, deu um tapa na cara do Booster também, consegue se segurar a equipe da Navi. Tá bem jogado por sinal, vai punindo demais essas entradas aqui da equipe da Feneric, que não quer tentar fazer a abertura, ele olha todos os spots, essa forma a Celeste dá um espaço de passagem, Chronicle, balinhas teleguiadas em cima do Angel, já consegue punir ele, mas Swigetsu vem na malemolência, já tira ali o próprio Feneric, enquanto isso, é obrigado a recuar a equipe da Feneric, história dos Cartoons, Sined, leve o Leo, Chronicle último pra contar a história, tem Spike, ele vai correr, vai pra briga, tenta marcação ainda, quer tentar punir armamento, é um pouco difícil pra ele tentar rotacionar pelo ar e vai só guardar essa arma mesmo. É, ele viu ali, né, só a churéola do dedo do Swigetsu pulando e o próprio Swigetsu, que não diria que venceu o round, mas pelo menos na tentativa exata de execução da Feneric, tava na torre e conseguiu se posicionar muito bem, não tinha informação dele, né, os jogadores da Feneric também, porque ele conseguiu pegar ali todo torto, o Wildfire entrando no meio do Spike Site de lado, garante essa eliminação, aqui o Chronicle vai ficar de boa também, não estão a caçada dele e vai ser mais um ponto da Navi. A Feneric, o grande problema deles pra executar, eles queriam executar com base nessa ultimate da fade, né, e aí da sequência na jogada, só que não esperavam talvez se tivessem dois jogadores tão close da escada, então essa foi a leitura acertada pra mim da Navi, que até o momento nos rounds tava entregando muito espaço, especialmente nesse pistol, até venceu, mas entregou muito espaço pro adversário jogar, isso não é muito bom, até falei, pô, vem uma pop do Zipan, vem um trabalho de adaga, mas não tem um follow-up do Sined, não tem uma agressividade, mas essa posição dos jogadores foi bem interessante, acabou minando aí as forças da Feneric, né, que ainda vai entrar o Wildfire, toma de lado ali, vem pop do Zipan de novo, vem o Swigueso bem posicionado na torre e vamos ver agora. Feneric, sabiam o que faria a Feneric, né, enquanto a Feneric vinha com o Milo, a Navi tava com a pamonha feita já, olha o bolster, ele e mais dois jogadores mandaram o Derek lá pro outro canto, falou, filho, dá uma olhada lá na rampa, vê se alguém não vem aqui pra antena, aquele pulinho safado, né, mesmo trabalho que faz também o Wildfire, então tenta abrir, tenta parar um pouco mais a mira, mas também você passar pelo fliperama contra essa parede de Viper, em especial num primeiro tempo, é complicado e vai em busca de recursos também a equipe da Feneric, né, que utilizou uma ultimate agora no último round e tá tentando farmar do Chronicle também. Mas olha o posicionamento da Navi pra punir essa passagem na garagem, tem tanto ali o Shao avançado, quanto dois jogadores também esperando para abrir na porta, né, o próprio Cinead juntamente com o Zipan pra cobrar, quem sabe ao mesmo tempo a Feneric trabalha daquele jeitinho tático, daquele jeitinho calmo, vai ganhando espaço de pouco a pouco, obrigando com que o adversário gaste recursos. Pelo menos a Navi teve que ser obrigada a gastar muita coisa, né, e agora vão ter só um fragmento, só que aí foi pego no pulo, o Dirk não deixaram ele sair voando, Cinead mais uma vez, segurou o dedo, acertou um tapasso, teleguiado no bolster. E agora são dois jogadores de vantagem pra Navi, a Alphire tentou, será que acredita? Tem voo zipan por sinal, agora vem o Andy, a Alphire de novo, já consegue acertar ele, tem situação igual, é difícil a abertura, olha o Krik rolando de longe, mas o Shao puni o Chronicle, tem mais um atendido, olha a abertura, se reposiciona, no último segundo, quase que é punido, Alphire vem pra tentar, 3 segundos, a Spike acaba caindo, Cinead que puniu o Léo, e agora o jogo fica extremamente complicado pro Alphire, vem aí mais um ponto pra equipe da Navi. Ô Let, quando você tá com a Spike naquela situação, você picha, parei, o que aconteceu ali, cara? Aí 3K do Alphire, confirma então, mais um bom dano, né, 4K do Alphire, um bom dano ao armamento do adversário, mas o ponto que é o mais importante ficou pra Navi. É, pelo menos ele farmou o confinamento aí, Alphire, né, foi pegando kill atrás de kill, cara, pra mim, sinceramente, seria um pause agora da Feneric, eu acho que eles até tiveram ideias boas, por exemplo, agora, né, a entrada do Dirk tinha que funcionar, a execução deles dependia da Haze conseguir espaço no bombe, né, no momento que ele é pego ali fazendo a carga explosiva, né, acaba caindo logo de cara, mina tudo que eles queriam construir, né, era essa chegada via antena e garagem, mas aí o Sined, todo o mérito pra ele nesse round, mira muito quente o jogador aí, a Navi veio pra jogo, né, finalmente, e a Feneric não pausou, hein? Não, mas também uma faca ali do Zip, pega a informação de dois jogadores, já vão tentando antecipar, o Leo pega essa primeira balaça, o Sined cobra também, precisa recuar o time da Navi, porque começa o atropelo da Feneric. Rápido e expresso demais, a Feneric vem tentando garantir essa entrada, olha só, Dirk subiu nas cordas! Meu Deus! O Suigetsu tava só esperando, falou, opa, queridão! Enquanto ele pode ter clique de novo, Suigetsu, Fully Chronicle, cai esse spike, tem manto sombrio ao frente do Leo, a situação vai ficando extremamente dramática pra Feneric, pelo visto o Leo não vai conseguir performar aqui nesse round, viu, já zedou. Cara, por que a Feneric ganha o primeiro contato e insiste no mesmo ponto? Assim, beleza, eles quiseram fingir um, né, até passaram várias vezes ali, o Angel acaba ali meando o Leo pra finalizar, mas eles fingem, né, uma passagem pelas jaulas, o Cypher ali, como quem tá comendo pro bomb, aí o Dirk simplesmente atropela a torre. Assim, provavelmente eles sabiam que tinha um cara na torre, tinha aquela smoke dificultando a visão ainda, né, facilitando pro Suigetsu permanecer na posição, mas por que atropelar assim, só apertar W? Pra que você vai correr o risco se você pode trabalhar um pouco mais o mapa, você já deu informação pros caras que você tá no fliperama, já ganhou uma kill. Trabalha o mapa. Algo que a gente falou que na Raven foi bem executado, o Feneric entendeu o que precisava fazer, o que precisava mudar. Aqui na Fracture a leitura deles tá muito fraca. Então assim, a Navi entrou muito pra jogo, o Angel tá ancorando muito bem, né, Spike Site aí, da A mais... da B, né, perdão. Mas o trabalho da Feneric ainda, né, um pouco questionável na sequência, o follow-up deles tá bem questionável no caso. É, a Navi valorizou também, né, na hora que eles pegam a informação ali no flip, tentam avançar um pouquinho, trocar bala honesta, mas morreu primeiro, o Angel já corre, o restante inteiro já corre. Muito time com certeza continuaria ali, tentaria continuar trocando, é trade, 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 mas isso pro ataque é melhor, menor. Tá aí, ó, Navi apareceu, mapa deles, mapa deles no sentido, né, historicamente, provavelmente o melhor mapa desse elenco, acordaram. Então vamos ver se mantém esse ritmo, né, próximo mapa split, que é um grande mistério, porque a Navi também não jogou esse mapa ainda aqui no Lockheed. Ô Melão, não querendo ser chato, mas você já tá pensando em próximo mapa, hein. Ô, os caras são muito bons nesse mapa, cara. Eu sei, vamos com calma. Eles são muito bons nesse mapa. 5x1 na defesa, Tornello, 5x1 defendendo. O Melão tá falando isso pra deixar o palpite dele um pouquinho mais bonito. Ah, entendi. Eu falei que ele é 3x0, mas não disse pra quem? Ok, ok. É verdade, a Navi sabe demais aqui no mapa da Fracture, aí o Dirk já avançando, né, tem alguém pra querer ficar combate com ele também, o Shao tava ali com a sua one way, meio que não respeitou a Fenrir, que falou, ó, dança a sua one way, vai, renova aí, trouxa. Beleza, obrigado, né. Eles saíram de lá, é, mesma jogadinha. Foi, fez uma graça, aí a hora que vem a segunda smoke do Shao, eles saem e aí vão tentar outra coisa. Tem um minuto ainda. É, mas já é uma postura diferente já da Fenrir, né, trabalhando um pouco mais o mapa, deu o cara na garagem, agora rodou ali pra tentar atravessar essa ponta aqui da antena, vamos ver. Vai vir na tática. Tá pinça, mas o clique do Alpair já cobra. Agora o Angel, o Swigets de novo. Acerta o Dirk, tira o Alpair, vai dificultando de novo a situação para a equipe da Fenrir, que corre agora pro ponto B. E aí eu não sei se ele chamou a torcida ou se ele chamou os parceiros, mas fez assim com a mão um gesto levantando, tipo, vem comigo papai, vem com o Paitão. Olha o Bolser aí, tirando a cabeça do Swigets, o Sinédi com o bíssil na mão, acerta o Bolser, na cobrança acontece, Léo ajoelhou, tem que matar. E aí fica num 2v2, mas o Sinédi tá muito machucado. Tá aí, planta da Spike já realizada, Chronicle tem a sua ultimate por sinal, pode fazer a festa. Vamos ver, vamos ver, porque o Léo tá com 5 de vida, então o Chronicle tem que jogar, e o Léo idealmente passaria informação dos jogadores, e Sinédi também 2 de vida. Então, 2 jogadores machucados, 2 times. Aí vai ter abertura do Chronicle, já pune o Sinédi, deixa agora só o Shao pra esse round. Será que ele vai dar tchau desse Spike Sighton? Vai tentar vir pra briga, ele tenta, na verdade, recuperá-lo, lançou o Manto Sombrio, vai vir pro The View com essa Spike, mas não sabe o posicionamento. Jantado pelo Léo, e veio o ponto da Paneric. Você vê que a Paneric tá em trauma, quando vamos gastar esse ultimate aí do Chronicle, não vamos deixar pra ir só no contato, não, né? Ainda poderia ser perigoso o Shao, cara, qualidade individual muito alta, né? E aqui o lance do Sinédi é que ele vai eliminar o jogador, mas ele vai ficar um pouco aberto por um tempo, né? Porque ele tá no ar, então vai tomar muito tiro. Aí na sequência o Chronicle tá bem posicionado na torre, até joga um pouco separado do Léo, mas o Léo aqui precisava, pelo menos, só garantir a informação pra ele, né? Foi meio que dado de bandeja esse round, porque entraram na mira do Chronicle ali, o primeiro jogador que era o Sinédi, já bem machucado. Tá aí, 5x2, foi o Nery que acordou um pouquinho. Eu entendo que o teammate volta a round não, mas ali também, gente, você tava meio que com a mira cruzada, né? Desespero, né? O cara de costas. Não sei se precisava de tanta coisa. Se o cara passa olhando na esquerdinha ali no pixel, o outro vai dar contato e consegue essa eliminação. Mas beleza, né? Não deixaram sorte pro azar. Pra garantir que não vai perder. Garantiu. Eu entendo, como eu disse. Passa um pano pra Fenéric nesse momento. Falando de Fenéric, eles já avançam também mais uma vez aqui pro esgoto, né? Tem gostado de fazer esse tipo de avanço? E se começarem a querer insistir nessa ideia, tinha lá no outro lado o Shao um pouco mais avançado também, né? Que agora vai ter que recuar. Volta pra base, um volta pela cantina. Respeitam o confinamento da equipe da Navi. Entrada rápida bem executada com esse uso de confinamento aí pela equipe da Fenéric. Conseguiram abrir o espaço necessário. Agora obriga com que a equipe da Navi trabalhe nesse after plant sem ter informação, na verdade, dos jogadores da equipe da Fenéric. Vale relembrar, a Fenéric tem duas ultimate. Tanto o time estraga prazeres com o Durk, quanto também o ataque orbital do Booster pra evitar um defuso de Spike e Durk. Uma pontinha de vida ficou suprimido. Vai ganhando espaço novamente. Jogadores da equipe da Navi. Chronicle tá muito longe. O manto sobre o complico. O Durk fica nas torres e BAM vai tentar abertura. O Shao já consegue levar o Chronicle. Situação de Fuse. Olha só. Vai defusando cada vez mais. Chegou na metade. O ataque orbital utilizado. O Leo ainda espera pra tentar fazer abertura. Ainda dá tempo. Olha o foguetão lançado. O Leo põe no jogador. Seguém você tira a Fenéric. Booster de novo pra levar o foguetão. O defuso apertado. Vai no click. Não acha! Pelo amor de Deus. Que caos esse round. A Fenéric ganha muito tempo. E quase que perde jogadores fundamentais pra isso. Mas foram ultimates gastos importantíssimas. O Monster nos ataca orbital no momento que já fez metade. O time da Navi. O Derek também se posiciona muito bem. Ele tinha essa ultimates de estraga prazeres. Só que ele acaba tomando muito tiro quando ele vai abrir ali naquela portinha. Entrada da torre. E ele tem que recuar. Ele vem e volta. O Derek até que sim. Ele consegue encaixar seu teammate. Assusta bastante o Angel. Que fica muito machucado. Mas a Fenéric conseguiu o que precisava. Ganhou no tempo. Isso é importante. Olha o trabalho agora de avanço pela região do deserto aqui. Coisa rápida. Match marcha. O time da Fenéric. Passou aí o véu da noite. A bruxa tá solta. Tem caixa do Juditita também do Derek. Cobrado pelo Shaw. Tá sozinho dentro do Spike Site. Um de vida. Ele ficou. Só o chassi do grilo. E ainda vem chegando o Angel pelas costas. Pode surpreender. Mas o Alfaro tá olhando. Uma pedrada pra tentar pegar ele. Peraí. Alfaro tá marcado. Quer tentar punir essa movimentação. O Angel vai ganhando espaço. Recua. Ele também quer pegar a contra-rotação dos jogadores aí da equipe da Fenéric. Aqui o Léo olha o spot daqui, olha o spot de lá e fala alô galerinha. Vamos pro Acta Livre. É filho. Deram a informação né. Então obviamente da chama geral. Vai chegando o restante da equipe da Fenéric com os refri. E parece que eu não vou dizer que voou né. Ali o espaço o Angel. Mas já foi lá pro B. Agora sim que a Spike foi plantada. Entendeu isso a Navi. Vai tentar fazer alguma coisa e tirar um coelho da cartão. A Navi consegue trabalhar no After Plant. Eles já provaram isso no último round. Foi muito no detalhe realmente. Então é um espaço ainda que é seguro pra eles tentarem fazer esse tipo de jogada. Olha só. Booster. Anare por baixo da corda esperando. Vem ali aquele manto sombrio. Ele pode punir a passagem. Ele viu o primeiro. Levou o Angel. Mas tem mais um. Porém o Chalk com a ponta de vidro. Click e rola. Vai aí finalizar ele. Sugetção no último. Mais um critical. Não deixa barato. E o quarto ponto vem pra Fenéric. O gigante acordou né. Dormiu um pouquinho. Acordou de volta. Tá aí a Fenéric em quarto ponto. Depois daquela pausa né. Voltam a se entender um pouco. Com alguns altos nos limites né. Alguns altos bem suados. Mas agora o time da Navi bem quebrado na economia. Ainda fizeram uma leitura correta né. Destacaram mais jogadores pra esse pack side aqui da A. Mas mesmo assim. A leitura da Fenéric de pausar um pouco o round. De não se apressar né. Acho que foi correto ainda mais. Porque a Navi poderia facilmente só estacar onde a Fenéric estava. E o Angel né. Chegando nas costas de repente. Dependendo do time poderia ser muito bom. Mas tá aí. Vamos pra um round armado da Navi. Ultimate do Angel bem situacional né. E do Suigetsu. Que também pode só fechar uma área. É e ele tá jogando até agora da boca da torre ali né. Ficando bem mais pra trás. Não é aquele tipo de pospeçonhento que você coloca mais à frente. Impedindo a passagem. Até porque em Fracture fazer isso. Você tem três outros lugares pra entrar em spike sites. Acaba não sendo tão interessante assim. Logo no início do round veio uma faca do Zipan lá em cima se eu não me engano. Acaba não pegando tanta informação. E tá aí o Angel né. Na gameplay de Tichinha. Esperando lá. Viu. A ponta da arma do primeiro. Tá esperando pra ver se tem o segundo também. E se eles quiserem avançar e jogar aqui. Ainda não tá em posição o time da Fenéric pra dar contato do outro lado. Mas vem o atordoamento. O Angel tá meio mal. Tá aí. O bombinho também já vai à frente. Pode explotar. Oi Angel. Quem avista. Uma hora será vista. Esse foi por mais ou menos poético. Mas tá aí. Entrada rápida. Tá bom. Tem. Quem ficar vendo uma hora será vista. Ficou melhor. Tá aí. Plant da spike. Agora pra ser feita ao mesmo tempo. Tem um domínio rápido. Jogadores da Fenéric aqui nessa região do ponto A. Mais uma vez. É joguinho de after plant para o time da Navi. Vamos ver se as táticas encaixam. Se as eliminações rolam. Smoke pra rampa. Se quiser pular o bolster ele vai ter que ter coragem pra fazer isso. Pulou. Foi trocado pelo Chronicle logo na sequência. Agora vai ter que dominar a garagem do time da Navi. Mas fazer isso é um problema gigantesco. Veio na traiçoeira. Acabou sendo perco. Mas ainda assim garante o balaço. Trocado pelo Chau. Mas faz o seu trabalho. O time da Fenéric. Já não dá mais tempo. Pra clicar nessa spike. E desarmá-la. O Chronicle leva o negro. O Gerc finaliza. Realmente a Fenéric acordou e encostou no placar 5x5. Tudo igual. E a Navi nesse round tinha informação. A câmera do Angel captou os jogadores ali na antena. Toda a informação já era passada. O Angel tentando antecipar. Ficando ali por baixo da jaula. Numa posição que às vezes você pode não olhar. Você pode passar despercebido. Mas o importante é que o jogador olhou. Reparou nisso o Dirk pra fazer entrada. Então já começa ali a Navi com menos um. E aí esse trabalho de garagem tinha que funcionar. Mas muito bem. Muito boa leitura do All Fire de não vou dar cara. O Léo vai dar uma segurada. E de fato garantiu pelo menos uma kill. E aí já era 3x2 ali final. O Chronicle virou. Miraça aí do jogador da Fenéric. Que é muito participativo em tudo que o time propõe. Não só no suporte. Mas também em ser agressivo. E acompanhar o Dirk em vários momentos de round. Então 5x5 a Fenéric. Como eu falei. O gigante acordou. Tá mais vivo do que nunca. E tá atormentando a navi que agora não pode errar muito. Exatamente cara. É impressionante. Começar do play de 20 anos. Inclusive o Chronicle e o Dirk ambos tem 20 anos. Conseguem fazer tantas coisas criativas. E pra frente aí no mapa. Eu ainda sinto falta. Vou ser sincero de ver o duelo de jets acontecendo. Os últimos dois mapas foram races. Até pelo que o mapa pede normalmente. Mas é muito bonito ver como que a Fenéric consegue se recuperar agora. E coloca navio em maus lençóis. O Dirk tá 2 barra 9. Com a Fenéric tendo ganho 5 rounds. E empatado o jogo. Aí você fala. Pô. O cara tá fazendo a função dele. Ele não tá conseguindo matar o primeiro jogador. Que normalmente é o que se pede de um duelista. Mas abrindo espaço ele tá. E o Leo tá lá também né. O Leo que a gente falou. O segundo melhor jogador do Loki. Em média estatística. Tá voando realmente. Então não é como se tivesse desarmado ali. E Tonelo. O Schalke até então era o melhor nesse mesmo quesito que o Leo segundo. Não tá aparecendo. É então. Às vezes as estatísticas podem mentir um pouquinho. Olha o Zipan hein. Que pedrada pra machucar o regueiro. Força. A movimentação da Fenéric vai lá pro outro lado. É um round complicado pra equipe da Navi. É um round das xerifadas né. Tem 4 Sheriffs nas suas mãos. Temos uma Stinger. Quando o Sugetsu ele por sinal ativa ali o poço pra evitar essa entrada da equipe da Fenéric. Vai complicar um pouco o jogo de Plante. Mas mesmo assim sozinho pra ele é difícil. O Plante já é executado. Ele tenta fazer o spray. Nossa. Ficou uma pontinha. Fora desse poço cara. Que isso. Tem todo o provejante do Chronicon ainda pra dominar espaço. E olha só. O posto ativo. Já vem tirando o Zipan por sinal. O Andy agora consegue finalizar. Opa aí. Ataque orbital utilizado. Você consegue finalizar o Sned no ataque. Contra o Smell. Já tira o Angel. Shao e Sugetsu pra tentar fazer a jogada. Sobe a abertura. O balaço do Shao. Conecta no booster. Ele vai tentar de novo. Mas Chronicle não deixa fácil. E a equipe da Fenéric manda o campeonato da partida. Grande round da Fenéric mais uma vez. A Navi faz a leitura de Sugetsu ficar mais presente nesse pack site da B. No momento que ele vê o contato do Alphire ele já liga essa ultimate. Só que fica essa brecha. Um Plante bem aberto. Muito moral pra Fenéric também na situação de ultimates. Então o Bolster tendo ataque orbital. Mais uma vez um Dator Vejante no Chronicle. Isso que dá esse farm de ultimates. De orbs pelo lado da Fenéric foi muito bom ao longo desses últimos rounds que eles ganharam em sequência. Acabou quebrando o Navi também. Que vai agora pra um round armado. Mas ainda alguns jogadores tudo mais. Não é o Mendes, mas que show hein papai. One Way colocada imediatamente fazendo Spaka feliz com essa Operator. Que balaço na cara do Dirk. E já virou rotina também da Fenéric fazer essa batida pela garagem. Agora são dois por baixo, dois por cima. Mas também tem Phil. Tem muita coisa no Spike Site B pra auxiliar a Navi nesse último round da metade. Tem a câmera também do Angel. Pra ficar marcando e tirando um pouquinho mais de informação. Chronicle pode tentar fazer a sua passagem. Desvantagem numérica um pouco difícil pra equipe da Fenéric. A Fenéric tava utilizando a tática de entrar rápido e estourado. Explosivo, né? Contra os adversários. Tem fumaça celeste utilizada. Barreira também levanta. Olha o clique no suguete. Pra finalizar o Bolster. Tem gente na corda. Já começa a complicar um pouquinho a vida dele. Fica com 83 mais ou menos. Olha o pixel. Alphair garante a pedrada de cima dele. Na sequência o Angel. Já tira o L. Dois jogadores apenas pra ele dar cobrar. Mas o Chronicle consegue tirar o Angel. Vai pro seu no punido e vão se fã na sequência. Alphair é o último agora. Difícil do jogo. Ele tenta acertar esse fã de novo. Pra punir ele e trazer o sexto ponto da Navi. É, ia ser um round muito difícil pra Fenéric agora. Depois de tomar a kill do Shao, né? Então eu senti que ainda tentaram criar a Perspective da B. Mas muita tranquilidade ali os jogadores da Navi. Em só estacar e esperar essa entrada. Então muito bem jogada. Assim, 6x6 pra Navi ainda tá bom. Ainda tá valendo o jogo. Mas a Fenéric ter acordado é um problema. Tava 5x1 essa brincadeira aí, né, cara? Então realmente consegue voltar muito bem. E a Navi, que tava jogando muito mais agressiva na defesa no começo. Acabou jogando um pouquinho mais recuada. Dando um pouquinho de espaço realmente pra Fenéric. Que não tava tomando mais... Teve um round ali, né? Que tinha dois jogadores na escada parados de mira. E realmente surpreendeu os jogadores da Fenéric. Depois, quando isso parou de acontecer com tanta frequência. Agora, no finalzinho, vem esse primeiro abate. Pra trazer finalmente de volta um pontinho ali pra Navi. Que por enquanto, comparado com os outros mapas, tá jogando muito bem. É, é a casinha deles, né? Essa Fracture é a casa deles. E mais uma vez, a pausa tática da Fenéric. Surtindo muito efeito. Foram cinco rounds consecutivos, né? Como o Ben lembrou, tava 5x1 pra Navi. E fecha então nesse 6x6. Mas agora, a Navi vai pro ataque. Além de ser o melhor lado deste mapa, o ataque também é o melhor lado da Navi enquanto equipe. Então vamos ver se eles conseguem mesmo garantir esse mapinha pra gente não ir embora tão cedo hoje pra casa. E você sabe que eu vou zicar, tá? Porque é muito impossível ficar esse número do jeito que tá. Mas também a Fenéric não perdeu nenhum round na defesa da Fracture que jogou. Foram três, mas não perderam. Então assim, é o tipo de situação... Não perder nenhum mapa também, né? É, então. É o tipo de situação que fica fácil, né? Até certo ponto de ser quebrado esse argumento, essa frasezinha pronta. Mas ainda assim, é verdade. Estatisticamente, não perderam nenhum round na defesa. E eu concordo com vocês. Eu acho que pra situação que tava desse 5x1, né? Chegar no 6x6 foi muito, muito bom pro time da Fenéric acordar. E você viu, Leti, a Ola? Eu vi você até participando aí, caravajada. Eu fiz, eu fiz ola aqui com a galera, é. Então, cara, tá muito bonito, né? Hoje o ginásio, todo mundo acompanhando esse jogão. Amanhã, lembrando, é Brasil, né? Amanhã, cara, é coração, alma, tudo junto. Mas vamos descobrir quem que a gente vai enfrentar. Independente de quem for, eu acho que, claro, vai ser complicado, vai ser difícil. Mas eu enxergo muito um valor muito grande dos minions da Laude. Então, quero apoiar, quero acreditar neles. Inclusive, eu falei, cara, pra Navi, pra mim, não era o top 1 do campeonato. Eu ainda tava muito indecisa por várias questões. E agora a Fenéric vem se provando muito bem, né? Em cima deles. Vamos ver, porque assim, ainda tem chão. Pra Navi, claro, conquistar essa Fracture Emers pra Split, que é mapa deles. Mas agora, aquela margem de erro pra eles é muito menor. Exato, exato. A Fenéric conseguiu recuperar, conseguiu crescer, corrigiu seus erros. Tá tudo igual agora, bem zerado, na verdade. Aqui pra essa troca de lados. Mas tá aí, vamos pro pistol. É Navi agora atacando a equipe da Fenéric. Defendendo e você aqui, torcendo demais, fazendo barulho pra gente. Tá aí, ó. Chata posicionado, ok? Olha ali, a fumaça celeste. Ao mesmo tempo, vai ter um jogo de entrada da equipe da Navi pra região desse arco. E aí, a Navi acabou utilizando, né, um pouco dessa fumaça lá do outro lado. A fumaça não, da parede da Viper ali. E obrigou três, dois jogadores a ficarem mirando pro Flip. E agora, quando chegam no Spike Site, só a Fenéric ouvindo o que tá acontecendo. E esperando o jogo dos seus parceiros. Ficou marcado ali o Angel, mas acabou não sendo tão punido assim. Agora ele vai ser punido. Ficou com 49 de vida, mas fez o seu trabalho e coloca a Speck no chão. Montar a Arapuca pra pegar ele. Realmente o Angel de novo, já com clique leve, consegue acertar o Buster ali por sinal. Fica esse manto sombrio, complicando um pouco o jogo de redomínio pela equipe da Fenéric. Vão ser cobrados na areia agora. Abriu o Zipan, tentou acertar. Ele toma uma bala, ganha espaço. A equipe da Fenéric na passagem. Catuja distinta. Afair, já consegue tirar o Zipan. Olha só, a deck leve, não sugera. O Chronicle acerta o Angel. Dois jogadores a pera. Se Net vai tentar acertar, consegue punir o Chronicle. É levado pelo Drek, lá na sequência. Somente o Chão, sozinho no mundo, tenta acertar. Porém, a Alphayer leva ele, defuser rolando. E a Fenéric sai na frente e no pistol. Nossa, que cartucho de tinta do Drek pra tirar o Zipan na posição muito confortável. Ele tava cruzado com o Suigetsu ali embaixo, né? Da parte de cima da tirolesa. Mais uma vez, entregou. Entregou o Spike Site pra navia a Fenéric agora. Só que o retake deles é bem organizado. Então aqui o Cartucho de Tinta empurra os jogadores. Eles vão dar contato com o Suigetsu também. Eles vão ganhar muito espaço de volta. E assim, méritos demais pros recursos da Fenéric também. Obrigaram o Angel a plantar fechado. Ele queria plantar no aberto. Veio na ninxame ali do trabalho do Alphayer. Então mais um trabalho de recurso que valeu muito a pena o gasto aí pela Fenéric. Tá aí. Vence o Piston e várias xerifes nas mãos de jogadores da V. Perigoso. Perigoso demais, né? As pedradas aí de longe. Até agora é a Bulldog do Monster que para o primeiro na escada. Tem ainda mais um chegando. Não sei se tem informação dele, né? O Suigetsu querendo cobrar pelo menos alguma coisa por ali. Mas acaba ficando bem difícil. Agora sim, já viu o vulto da Menina Veneno. E no último round também, né? A gente viu que estavam três jogadores muito machucados na Fenéric. Então teve a oportunidade, o Shao, de acertar um headshot em cada um. Mas falar é muito mais fácil do que fazer. E ao mesmo tempo tá aí, né? A equipe da Fenéric marcando super bem essas aberturas da navia. A navia foi obrigada a trocar a sua entrada. Vai forçar agora lá pra região do A, que tem só uma marcação do Léo sozinho no mundo. Ele vai ter que brilhar muito bem. Mas também vai ganhando o timing, né? Com esse jeito tático da equipe da navia entrar na região do A. Dá espaço pra essa contra-rotação aqui. Vai ter clique, mas não tem eliminação. É, eles respeitaram. Os jogadores da navia respeitaram um pouco do Nani Shami que tinha. Mas agora sobraram só dois jogadores da Fenéric. E o restante tá vindo pela base, tá? Tá vindo pelas costas. Não é pra somar todo mundo pela base de defesa. Tá pela base de ataque. O Angel pode punir. Vai abrir a mira. Espotou o primeiro. Já tem spray em cima dele. É obrigado a sair. A Spike vai ticando. Já fica atortuado. É um pouco difícil. A abertura com o cartucho. Ele quer tentar punir. O deck no cartucho. Já consegue levar o Angel. Acertar mais um em cima do suguentes. Vai acelerar. Olha o R. E com a sinergia da Fenéric vem mais um ponto pra eles. Que perfeição. Nenhum jogador perde o armamento. O Chronicle que investiu essa Vandal, né? A gente vê alguns jogadores ali. Três. No caso, tendo o Bulldog. Então, uma compra boa, né? Uma compra forte da Fenéric pra esse round. Que acaba se pagando, né? Vai ser um round agora bem parelho nessa questão do armamento. Então, a gente vê ali a Navi. Vai fazer todo o armado. Mas quatro jogadores com escudo mais leve. Então, a trocação vai dificultar. Não vai ter como. Navi que vai precisar trabalhar esse round muito bem. Porque se perde esse round... É pausa. Pra mim é pausa. Vai dar uma doideira. Tem pausa ainda. Na vez que tem um, né? Acho que tem um ainda. Se perder aqui é pausa pra mim. É, tem que conversar o quanto antes. Porque errar a Navi já não tem mais chance, né? Muitas chances de erro. Ainda dá pra errar agora. Mas passou muito tempo e não dá. Olha só o Derk indo pra cima. Ele gosta demais de fazer isso aí. E tava junto dele o Chronicle também. Facilitando o caminho da Fenerik. Se ele faz isso no overtime, Stoker, por que ele não vai fazer o bônus do adversário? Ele gosta de chamar a responsabilidade. Ele tá solto demais. Jogando liso. Amanteigado aqui. Nessa partida. Muito rápido. Proativo. E é isso que precisa se tirar. Não é uma Jett. Mas é uma Raze que ele tá fazendo ali, à frente. Sempre com pra jogadores. Olha só, a Booster. Tá esperando. Pode ter a passagem. A Fumaça Celeste complica um pouco a entrada dos jogadores da equipe da Navi. Eles tão insistindo agora aqui pra essa região do B. Mas vai se fechando o cerco, realmente. Os jogadores da equipe da Fenerik e a Navi têm ainda a chance de contra-rotacionar. Mas vai vir pelo baixo, viu? É, ficou um pouquinho de gap até na torre, né? Pra equipe da Navi. Mas ninguém aproveitou. Eles respeitaram muito a Fumaça Celeste junto do Molotov aí. Do Booster. E como você disse. Passam pelo esgoto. Tem pings lá também. Sabem que a região ainda é deles. Porque o fio não foi quebrado. Então tem essa informação também. E aqui o Angel fez uma jaula pra ele mesmo. Pra colocar a câmera, pegar a informação e tentar marotar. 30 segundos apenas. Fica difícil agora. Angel de novo vem pra abertura. Tá atordoado mesmo assim. Não tem linha de disparo. Os jogadores da equipe da Fenerik. Ele tenta acertar. A Booster também tá um pouquinho ali atrás das caixas. Foda o primeiro. Levou o Angel. Mas cai pro Zipan. Situação de somente dois jogadores pra equipe da Navi. O plant vai rolar. Zipan faz ali a proteção. Lança o ponto zero. Um pouquinho mais à frente. Suprime dois jogadores. Vai olhar as costas. Olha o tempo de abertura. O Chronicle pode punir. Tenta responder a Levou o Pinheiro. Mais um. Léo de novo pra salvar e trazer mais uma. Léo sério candidato a MVP dessa série. Esse cara tá caramba. E já falou do quanto ele era impactante. Nessa série ele tá sendo muito plantizeiro. Mais do que já era. Tá realmente tendo um impacto direto. Vários spots. Vem o espectador agora nesse round dele. Perfeito pra captar. Onde estavam os três jogadores que sobraram. Depois da batida inicial. E cara, aqui entra o meu ponto da margem de erro. A Navi não tem margem de erro pra abusar ou usar jogadas. A Fenerik tem. Então vem essa jogada combinadinha aqui. Chronicle, Durk. Pegam dois abates. Fica melhor pra equipe da Fenerik. E aí na sequência a leitura também perfeita. E assim, a Fenerik é um time muito... Que joga de uma forma muito sólida. Eles sabem que eles não tem o controle daquela região. Não tem por que pôr a cara. Entrega a região. Deixa os caras fazerem o primeiro movimento. Por quê? Eles tomaram isso na Raimi. Se você espera muito round contra a Navi e vai avançar, você pode tomar uma kill de um cara que tá parado esperando o seu erro. Então a Fenerik em nenhum momento ali deu a chance pra que pudesse voltar pro round. Pudesse encontrar uma oportunidade boa na V. E o Bolster tá soltinho no pagode também, né? Uau, hoje de boa domingo, né? Tranquilo demais. Tranquilo demais. E é interessante dizer que ele é o cara mais velho da Fenerik, né? Tem 27 anos. Não parece, mas tem 27 anos. E o Leo e o Alfire que estão jogando muito bem são os mais novos, de 19 e 17 anos. Eu até tava vendo essa informação do Alfire. Ele nasceu em 2005, velho. Em 2005 eu já era velho. Então, assim, é uma nova safra aí de jogadores que tá funcionando bem demais pra equipe da Fenerik. E não falando de pontuação média de combate que normalmente dá o MVP aos jogadores, mas falando de média estatística geral, o Leo foi o melhor do time tanto na semana 2... Semana não, né? Tanto no jogo 2 quanto no jogo 3. Ou seja, tanto contra a FURIA quanto contra a Hunter Stips. Então é um cara que mantém essa estabilidade muito alta, performance em altíssima nível. E hoje ele tá dif hoje, né? Tá voando. O Melão, se não me engano, que falou do Shao, né? O Shao realmente não tá naquele dia inspirado, não tá tendo grandes momentos ali. Ó, 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 Niang. Que isso, hein? Que isso? Eu vi, hein? Ó, ó, ó. O namoradinho do Brasil, né, cara? Conquistando corações. Eu não vi não. É um absurdo o sucesso que este homem faz em todos os lugares. Parabéns, Niang. Mas tá aí. Temos um bouse técnico agora, né? Reparei aqui. Então daqui a pouquinho já vai solucionar o problema pros jogadores jogarem nas melhores condições. Mas, cara, a Navi pausou, conversou também, teve o pause tático, né? Tá. Agora, Tonelo tem que realmente acertar esse ataque. É um time que costuma trabalhar mapas, às vezes jogar um pouco mais lento. Talvez tentar jogar um pouco mais acelerado. Pegar o Fenerick um pouco de surpresa, né? Mudar um pouco o ritmo. Seja receita aqui pra Navi, né? Talvez apostar só... Que nem eu falei pro Melão antes da Lotus, né? Apostar só no individual. Porque, assim, em termos de individual mesmo, na Navi é um time absurdo. Sim. Mas a Fenerick, enquanto coletivo, tá dando um diff nos caras. Total. É aquela coisa que você falou, né? Parece que eles não erram, né? Parece que os mínimos detalhes de aonde você vai olhar, pra que que você vai... É, que que você vai reforçar, pra onde a gente vai fazer jogada, como a gente vai evitar o Operator, quando tem Operator, como a gente vai habilitar o nosso Operator também. Todos esses mínimos detalhes parece que estão sempre corretos pela Fenerick o tempo inteiro. E aí, imagina, né? Você chegar na grande final do Lock-in sem perder um mapa. É impressionante, cara. É uma das maiores campanhas em campeonatos internacionais da história do Valorant, se não for a maior. Tá um gás, né? Tá um gás absurdo. A gente tava comentando do poder de fogo, né? Dos jogadores da Fenerick também, que individualmente são muito bons. Então, assim, você já tinha uma base sólida, né? Que é essa do All Fire, o Dirk e o Bolster. Aí eles pegam uma criança muito potente, né? Que é o Léo. E pra mim, o Chronicle, que foi... Talvez existe essa discussão lá fora, né? Sobre qual que é o melhor jogador do EMEA hoje. Cara, tem muitos jogadores talentosos aí, o EMEA. É uma região muito grande. Isso justifica a quantidade de jogadores, óbvio. Mas, pra mim, o Chronicle, um dos melhores ali. Pra mim, ele estaria no meu top 3, top 2 jogadores ali do EMEA. Melhores do mundo e melhores do EMEA também. Então, vamos ver. Porque tem muita coisa pra rolar. E oi, o Niang, diga. Letty, sabe o que é o mais bizarro? Eu já tava pronto pra criticar aquele setup do Pistol, né? Que a gente viu. Mas tudo tá funcionando pra Fenerick. Mesmo quando parecia que não ia funcionar. Eles saem pulando, faz cartucho de tinta e dá botão direito de Classic e funciona. Mas tamo aí. Voltamos pro jogo. Cadê a minha Navi? Aonde se encontra a Navi de Melão? Eu não a vejo aqui, mas vejo até aqui. Ô, louco! Então, ficam quatro jogadores aí pra cada lado, né? Ainda, se a gente olha pelo minimapa, a gente consegue ver uma preocupação ali do Zipan e do Angel, né? Tipo, será que foi todo mundo embora mesmo? Será que eles vão arrumar mais alguma coisa aqui na garagem? Olha, impressionante. O Chrônico já tá um Warby de ultimate, cara. De novo, sabe? Dá pra contar aí nesse mapa quantas vezes ele ultou. E foram teammates impactantes. Tirando aquela que era questionável, mas assim, foi boa. E acertou a leitura aqui a Fenerick, hein? Deixaram tudo pro All Fire resolver de Judge na torre lá. Se o problema for pra B. Voltaram o restante dos jogadores pra A e estão indo todos da Navi justamente de encontro com a Fenerick. É o spot que eles querem. Punia essa entrada o quanto antes. O Chronicle, tá marcado, vai lançar também um pouquinho mais à frente. A desacelera esse jogo, sabe da abertura. Olha só, Angel ficou cego. O Booster sai na melhor, leva ele. Mas olha só, se mete junto com o Léo. Já leva ele enquanto ele se vai punindo. Mais um, tira o Booster agora. Somente a Fenerick pra contar a história. Ele sozinho no mundo, tá falando a B. Vai ter que cruzar este mapa inteiro e colocar a Judite pra funcionar. Se quiser fazer algo aí pro seu time, é difícil, mas não é impossível. Ele vem nos spots, quer tentar a abertura, faz o trade, vem pra Vandal mesmo. Vai tentar brigar contra o Zipan. Ele pode abrir a mira a qualquer momento. Cartuco de tinta em cima dele. Deixou com 80 de vida. Vai, abertura de novo. Desfotou primeiro. Boa palavra do trade. Puri o dois jogadores. Acerta o Zipan, tira o Sinete. Situação de Tizu. Ele clicou no fake. Shaw pode tentar a abertura em cima dele. Vem a Paranel, mas ele clica de novo. Vai tentar defusar. O Shaw vai ter que comprar essa. Será que abre? Clicou. O Fire mais uma vez. O Man tá em cima dele. Quer tentar clicar contra o jogador. É difícil, apertado. O tempo acaba. Não tem como. Mas jogou demais. Nossa, mas o que foi isso, O Fire? O que foi isso, cara? Excepcional a jogada dele, claro. Ainda tinha o Shaw, que tava bem distante do lance, né? Ainda ficou brincando no strafezinho. Tinha a Manto Sombrio pra dar uma brincada extra, né? Fazer ali o One Way, deixar só as perninhas do O Fire. Mas que trabalho, né? Vem essa troca de kills aqui inicial. Aí eu sinto que fica um pouco bom pra Navi no momento que eles vão ganhar o deserto. Porque o Sinete, ele acha um gap. Que é o gap do Chronicle e Bolsa, que batem a cabeça pra ver quem que ia dar o contato nesse deserto. Imagina que o Chronicle, ele queria ir muito à frente pra pegar o Timente mesmo, né? Então na hora que o Angel cai, o Chronicle fica nessa hesitação de pô, quero mais uma kill, mas acabou não dando. Grande round do Sinete e trabalho aí do Shao, né? De segurar esse 1x1. E parecia que a Fenelic ia conseguir bater bem, né? Ali naquele deserto ali. Porque fizeram a bang e tal. Abriram o OK. Sabiam do que tava acontecendo. E agora vem a doideira. Comendo pra base do ataque toda a Fenelic. Já levaram dois. O socão levou o terceiro também. A Fenelic não quer saber quem tá jogando água. Só vem passando o rodo pra cima da Navi. Só sobrou o Shao. Resolve o primeiro, mas o segundo não deu. Derk é o nome da fera. Passa régua, entrega pro garçom. É 10x7. E a Fenelic agora com uma proposta que a Navi não conseguiu fazer quando tava na defesa, né? Esses avanços, batidas. Esse spot do Léo aqui é perfeito, né? Acaba revelando os dois jogadores. Inclusive o que tava mais próximo da tirolesa. E aí é fácil, né? Pra os jogadores conseguirem jogar quando tem essa quantidade de recurso destacando pra um lado. É uma aposta. É uma aposta que funciona, né? Pelo lado da Fenelic. Mas eu senti a Navi bem insegura em fazer esse tipo de jogada. E acabou aí ficando agora numa situação de econômico. Porém, assim, um econômico com cinco teammates... É isso que eu ia falar, né? Dá pra jogar. Dá pra jogar. Dá pra jogar. Dá pra jogar. E tem sheriff ainda. Não, não vamos duvidar, exato. Round da xerifada, não vamos duvidar dela porque se clicar bem ainda conecta. Mas os teammates podem fazer diferença. Tem foguetão com o Cinead. Ele já se provou jogar bem com ela. E a faca do Kayo limpou o Spike 7 inteiro. Então, já tem noção disso. A equipe da Navi pode acelerar se quiser, mas o restante da Fenelic tá de novo, mais uma vez, comendo pela base. Tá aí. O Cinead de novo tentando clicar. E os disparos ali através da fumaça celeste. Vai o bombinho também do Deck com a Spot. O Shout tá próximo. Tenta ganhar espaço novamente. Paranói em cima dele. A sócia vai disponível no Alphire. Enquanto isso, o booster já cai também. Três apenas pra contar a história pela equipe da Fenelic. A gente falou. As sheriffs podem brilhar e vão brilhando aqui, por sinal. Plant desse Spike realizado. O Deck vai tentar a abertura de novo. Será que tem clica? Olhou daqui, olhou de lá. Será que tá tentando spotar ainda? Mas é um gasto de habilidades muito alto. Nossa, agora ficou complicado. E agora azedou, hein? Esse que é o lance, né? Você pega as primeiras eliminações, domina o Spike Site, tem uma posição boa com muita coisa também, fio, etc. No deserto e ainda tem o posto peçonhento. Como que o time da Fenelic vai entrar nessa situação, Letty? Eles são obrigados a guardar armamento contra um econômico que nessa altura já não é mais econômico. Porque a Fenelic tinha que trabalhar esse round pra não deixar a Navi ganhar o espaço. Os caras não vão entrar. Vem uma incendiária ali, mas o que acontece? A Navi só espera. Eu só espero o time incendiária, passa mesmo assim, um pouco depois. E dominado o espaço, você pode ativar o posto peçonhento, né? Então foi o que o Suigetsu fez. Pelo menos, dois recursos valiosos, né? Foram gastos aí pela equipe da Navi. Então o Fenelic até se sente bem de ter tirado isso. Mas é um econômico gasto. E o Angel, no final, ainda faz mais uma punição. E o replay, né? Dessas balas que encaixam. O Alphire jogando numa posição que é bem complicada de jogar. Que é meio que isolado em cima do ponto ali. E então algumas decisões da Fenelic acabaram não ajudando, né? Foram esses de posicionamento. E é nessa hora que o econômico faz a diferença, né? A Navi, que até o início dessa série, tinha vencido 22% dos seus econômicos. Enquanto que a Fenelic não havia vencido nenhum econômico no campeonato. Mas também não precisou, né? Mas é aquela coisa. A estatística ainda acaba falando mais alto pra equipe da Navi. Que tira esse coelho da cartola. Então consegue realizar esse round. Três ultimates pra eles nesse momento. E tem o ultimate do Zippo, né? Ele que foi efetivo até com essa ultimate. Com o anular CMD na defesa. Teve alguns rounds que ele fez uma graça lá. Vamos ver agora se vai arrumar alguma coisa aqui na Navi. Um pouco mais rápida, quem sabe? Robozão apitando e explodindo pra dentro de um spike site. Tá aí. Cliques de novo rolando aqui pra essa região do B. Por enquanto, de maneira bem tática e cautelosa. A equipe da Navi pra tentar fazer essa jogada. Chamaram atenção no B. Mas vão rotacionar pra uma entrada lá no A. Ah, por sinal que não tem ninguém agora da equipe da Fenelic. Conseguem alugar o apartamento na cabeça dos jogadores. Eles vão marcar a antena acreditando numa rotação totalmente contrária. Então tem espaço de entrada pra Navi. É, então. E aí pra você pular da antena pro spike site fazer essa soma é difícil, né? Aliás, os ataques normalmente não vão pra lá. Justamente porque você tem que cair nessa queda. O adversário pode literalmente te pegar no pulo. Vamos ver como que vai lidar com essa situação aqui, a Fenelic. Tá aí. Vai ter a entrada agora. A Sned já vem puxando essa linha de frente. Ok. Bom clique do Dirk pra tirar o Sned. Ok. É difícil. Ele faz o reload. Você pode tentar também cobrar agora os jogadores. 30 segundos apenas. O Cronikor já tirou o Angel por sinal. Três restantes. Olha o plant. Xau que vai fazendo com a spike. A Feira já consegue agora tirar os suguetes. Somente dois restantes pra equipe da Navi. Zipan acerta a bala. Ascensiona o Dirk. Enquanto isso, o Xau continua a marcar. Tem confinamento ativo, mas não vai pegar nenhum jogador. Ataque orbital utilizado. Boa sentido, Xau. Somente o Zipan conta a história. Tá difícil. Muito dano em cima dele. E abre todo mundo as liras pra trazer o Refuse. E o décimo primeiro ponto da Paneric. Ficou um gap, né, Smoke? Que foi ali na área da antena, né? Na área de cima da antena. Então o Dirk conseguiu chegar rasgando ali no primeiro jogador. Esse gapzinho, ó. Olha aí, ó. Olha o que o Dirk vai fazer na passagem do Sned. Já acaba com o round. Aí também o Angel tentando dominar espaço na base. Acaba sendo eliminado. E aí a frustração dos jogadores da Navi. E é evidente, né? Porque isso basicamente custou um round, cara. Se não tem visão ali o Dirk, seria muito difícil eliminar o Sned. O ganho de espaço era forte. Quem sabe até seja de novo uma execução, né? Pra esse Paxaj dar. Porque, assim, eu entendi que a Navi já sabe quais são os erros. Sabe quais são os problemas. Os ataques são bons. Mas esse tipo de brecha não pode existir. Pelo menos pra Navi, se eles perdem aqui, né? Já que eles estão num forçadola, né? Armamento de ponte de estoque. Depois vão ter dinheiro, sim, pra fazer um armado completo, praticamente. Mas aí também, se ficar num décimo segundo ponto, né? Ficar amarrado já é complicado. Olha o Dirk e o Leo dando contato. Ficaram ali só trocando carícias de muito longe, né? Todos os jogadores saíram bastante machucados. Mas ainda tem tempo de se movimentar aqui o time da Fenerik. A Spike tá vindo por baixo na escada. Dois jogadores aqui, o Angel e também o Snedi, ganhando muito espaço lá por cima. Eles vão entrando, filho, sem medo de ser feliz. Enquanto isso, vai ter briga. Olha aí, vem da abertura de novo. Pô, abalajado o Angel pra acertar ele. Olha o Booster de novo. Acerta o Angel. Enquanto isso, assalto neural utilizado pra identificar os jogadores. Vamos ver. Booster tá suprimido, tenta acertar. Não consegue, tem espaço de plant. Agora a equipe da Navi vai fazer sim esse plant. O Shau, Sugetsu tenta também se marcar por ali. Tá do lado da Kurtino, Booster. Olha o disparo. Já pune um pouco o Sugetsu, por sinal. Vai dar um utilizado, quer punir os jogadores. Bora ver se tem abertura. Enquanto isso, Booster já faz esse reload. Tenta ligar, lança agora o estimulador de combate. O Leo quer tentar fazer a abertura. Ele olha todos os potes. Sugetsu de novo, puniu. Mas ainda só. Dunk e Chronicle do conjunto. Por um shout, tira suguetsu. E quando é o Dunk. Vai sobrar no 2x2, mas o Booster consegue tirar o Sinet. Se põe o último. Vai chegar. Tem chances. E põe tenta cobrar, mas o Booster finaliza ele. É Madpoint pra Paneric. Um round que parecia que a casa ia cair. Parecia que tava tudo dando errado pra Paneric depois que o Angel, né, consegue a primeira kill, ainda faz a ult, né, revela os jogadores, a posição dos jogadores. Mas aí o capitão da Paneric tira um coelho da cartola gigantesco, né. Faz esse abate, deixa a situação um pouquinho mais igual. E aí sim, com base nesse ultimate da Fade, nesse véu da noite do Leo, os jogadores vão ganhando posição. Já tinham visto, né, o Shao ali no Nilba, né, enquanto sabiam que provavelmente teria um jogador também pra torre. Então a Paneric vai fazendo a limpa, vai gastando muito recurso pra não deixar a Navi criar confiança. Tudo bem, não era um round tão meio armado na Navi, dá pra pontuar isso, né, mas agora é. E vamos ver se o Derk vai fazer alguma coisa mais pra frente, né, pode aprontar com o Estraga Prazeres, até agora só vem o Espreitador justamente pra abrir caminho pra eles, são dois jogadores. Tinha um fio, mas aí foi tirado o Derk, sensacional, pulou e o míssel veio pra abrir as alas da Feneric. Já ganha vantagem numérica e dificulta a vida da Navi. Aí, a Fé ainda é marcada, o Superdão tá tentando clicar, pode ter abertura, esse Net já consegue levar ele, bom clique, por sinal, o Booster fica aqui ainda por dentro da cortina, espera, o Shot também aguarda. Vai ter plant agora do Zipan, difícil pra equipe da Feneric ter que recuperar o Shot, consegue acertar agora o Kronik. Situação de quatro contra três, a Feneric vem tentando abrir seus espaços, vem tentando encontrar, mas pelo visto vão ter que rotacionar, já tem aí uma guardada. Adulta? Adulta. Consciente, tem espaço, né? É, quando a minha do Derk pelo menos não tá tão bem, né, o Booster tem mil e pouco ali, o Leo tem 3k, mas tá um pouco perigoso esse round. Onde a Navi conquistou um espaço que, se for, ainda mais assim, na ausência de recurso, né? Se o Kronik tivesse vivo, tivesse ultimate, não fosse, sei lá, o próprio Leo vivo, né? Você até poderia considerar usar algumas ultimate, mesmo em desvantagem, pra ganhar essas trocas. Mas, com o jogador de vantagem, o round azedou, então a Feneric realmente vai ser disciplinada nesse sentido. Então, guardou. Guardou. Tá aí, nono ponto da Navi, que ainda acredita muito, né? Falei quão importante seria esse round armado da própria Navi, que, pra mim, eles já interpretaram o que eles precisam corrigir desses ataques, né? Acho que, especialmente no A, ficou bem previsível já um pouco essa leitura deserto, jogadores jogando um pouco mais pra trás. Nessa B, eu sinto que os jogadores conseguem até criar um pouco mais. Você consegue ter um pouco mais de criatividade pra dominar espaço. Só que tá dependendo ainda muito do Suigetsu, né? Suigetsu, Cined, Zipan, pra fazer também esse apoio, né, pro Cined. Vamos ver agora mais um round aí armado da Feneric, dessa vez com o Ultimate do Chronicle. É, e são duas orbs de Ultimate pro Zipan também, né? Se ele conseguir pegar ali dois Brigadeiros no mapa, fica interessante. Pode ter um beijinho também? Pode. Aí, não sei, depende do Chow. Olha o beijinho que ele deu na orelha do Derc, cobrado pelo Chronicle. Meu Deus! Vem a batida da Feneric lá de longe. Nada feito! Mais dois abates pra Navi, que fecha a porta na cara da Feneric. Moçada. E agora tem uma larga vantagem, só o Léo perdido, não tem muito o que ele fazer. Opa! Pegou o primeiro, o Cined cobrou. Sobrou o Alphire contra três. Cara, situação difícil agora pro Alphire tentar ver alguma coisa, porque ganha espaço. Já o jogador de Navi pra tentar, quem sabe, fazer aqui esse plant. A cortina está à frente dele, ele vai esperar realmente o clique. Baixou a cortina, vem pra abrir, ele explotou o primeiro. Já viu ali o Zipan, tentou acertar o ponto zero. Ela vai cair no próximo aí do Alphire, ele deixa a mira fixa. Levanta mais uma vez a cortina, tenta fazer esses disparos. Provavelmente preservar o equipamento, mas o Cined que se aproxima, olha só. Pode cobrar ele logo na saída, é um jogo muito difícil pro Alphire. Provavelmente aquele décimo ponto já pra equipe da Navi. E o franguinho estourou, ele vai vir pra briga, tenta abrir. Explotou ali o primeiro, o Cined lança o cartucho de tinto. Alphire continua ainda no mesmo spot, vai tentar punir, boa bala. Já leva o Cined pro sinal, vai voltar pro mesmo spot. Ele quer tentar abertura, enquanto isso a Spike vai ticando. Pode ser punido o Zipan pelo franguinho, já deixa esse Spike de lado. A Spike vai fazer o Tchakabum, porém ele quer punir um pouco mais de armas. Abriu, levou, tem 10 pra Navi. Ele quer formar Orb também, né? Quer tentar eliminar o máximo de seus jogadores nessa situação, mas mais um ponto bom pra Navi, numa situação em que a Fenerick arrisca muito. Tudo bem, tem margem pra isso, né? Tem essa ultimate aí do Chronicle, só que o primeiro jogador que vai abrir já toma, né? Antes da ultimate sequer acabar caindo nele, então já dá uma zedada no round. Um round bem impactante ali pro lado do Zipan, né? O jogador que acabou, cara, com essa mira dele fazendo muita diferença. E aí vai pausar o jogo a Fenerick, que não quer deixar esse jogo pro over time. Ô, Letty, você já jogou truco na sua vida? Sabe quando você tá de 11, você fica, ah, essa eu não vou. Aí dá ponto pro adversário, ah, essa eu não vou também. Parece que tá de, e tá realmente de 12 agora a Fenerick. O problema é que talvez eles estejam, tudo bem, os dois rounds que eles salvaram aqui, tinha que salvar mesmo, não tinha que fazer, tentaram coisa e não deu certo. Mas agora eles não têm mais essa oportunidade de falar, ah, entrou no Spike Site, perdemos dois jogadores, matamos um, tamo em leve desvantagem numérica, vamos embora. Não dá mais, aqui é a última chance que eles tinham de fazer isso. Agora o adversário já encostou também, venceu aqui, existe a possibilidade de um OT. Então já, pra mim, não existe essa chance agora da Fenerick fazer isso. Muitos rounds a Fenerick tá apostando nessas batidas, né? Nesses avantos, teve uma pinça há poucos rounds atrás, agora essa batida ali pelo fliperama. Talvez a mudança de ritmo pra eles é dar uma segurada nisso, dar essa respirada, não avançar mais, esperar um pouco mais jogadores. E a Fenerick, mesmo tendo grana, optam por uma meia comprinha ali, ó, você vê que uma galera tá deixando uma grana pra trás, tem dinheiro pra fazer escudo dois, né? Fazer escudo um. Já pensando na possibilidade de ir pro 24º round. Aí, vamos ver se vai precisar desse 24º, ou então se acaba aqui. E agora a Fenerick chegando na grande final, pra enfrentar, claro, a brasileira toda, a poderosa Laude, atual campeã mundial. E tá aí o que o Melão falou também, né? Deixaram os caras em choque, deixaram os caras marcando, e pararam a mira completamente nesse primeiro tempo de round. Por enquanto vai ter de novo o jogo executado de avanço em conjunto. A gente marca A, mas chama uma atenção ali pra B, podendo sim rotacionar, viu? Podendo sim abrir esse espaço. É pra ganhar tempo cada vez mais, pra forçar com que a Fenerick gaste aí as suas habilidades. Aí veio o atordoamento, o Sinédi acaba tendo que respeitar, é obrigatório fazer isso, a Fire também abriu a mira. Tinha até andando em chama se ele quisesse tacar ali, mas desistiu dessa ideia, só deu um espanto por enquanto a Fenerick, fazendo também o time adversário gastar um pouquinho de recurso, mas pelo menos o Shao ainda tem smoke, ainda tem paranoia, ainda tem faca, fragmento, bang, tá completa na vida. Vão guivar, vão guivar, e o ponto A, por sinal, que é exatamente a entrada. Estão acreditando uma B, aproveita agora, a equipe da Navi já pra fazer essa entrada em conjunto, retorna os jogadores, não tem o pixel tão montado assim, o Fire tá suprimido, mas continua marcando a garagem, olha ali na putinha da Jalo, primeiro entrou, o Sinédi tira o Gronikos e Pan, consegue acertar o Fire, situação tá ficando difícil pra equipe da Fenerick, olha só, tá prendendo o banco, o que é isso? O Léo acerta o Sinédi, quer tentar deixar igual, enquanto isso, tem o Sugerks próximo também pelo alto, ele vai sair ali na região da areia, já aguardaram, já aguardaram, já era, já era, já era, só o Léo mesmo tentando fazer uma graça aqui, o jogador golfinho subiu, faz uma graça, desceu, porque ele é único com grana pro próximo. Exatamente, isso aqui já é ponto da Navi já. Cara, a Fenerick tava com uma leitura interessante, um pouco mais ali à frente da garagem, tentando, vamos ver, nossa, o Bolster tem que correr daí, gente, guardou, guardou. É, o Spakão sempre fala, save é save, o Shaw agora aparece, atropela o Bolster, ele quer mais, hein? A Navi vai à caça, abre pra escada também, o Léo é obrigado a se esconder no último cantinho que tem, no Spike Site B, enquanto fica o Derrick ali na torre, esperando os últimos 5 segundos de round, aí o Léo vem de um lado pro outro, também eliminado, quase que o Shaw ainda garante, o último abate, mas pelo menos fez o seu ali. Olha aqui o que o Sinérico consegue no Chronicle, né? Exatamente. Eu só queria apontar uma coisa sobre essas kills aí da, normalmente vem essa smoke aí tapando a base, né? E vários rounds, jogadores da Navi atiram pra essa smoke, sabendo que, pô, os caras vão tá aí dentro, os caras vão tá esperando o timing de gatilho pra fazer o retake. Não pode isso acontecer, né? Então, ou você trava, trava o Spike Site, você vai guivar e vai retomar com o recurso aquele espaço, não dá pra ser tão inocente, né? Como a Feneric foi em vários momentos, então acabou tomando rounds por conta disso, o Bostra agora tem ataque orbital, e tá aí armada a Feneric, mas muito no limite, vamos ver se é o Tetonelo. Agora, ou é final, ou é prorrogação. Prorrogação. Tá aí. Vamos então pra esse round. Sentimento de prorrogação, né, Stoker? Ah, o cheirinho, o cheirinho já tá, tá sentindo aí. trama. Situação dramática para os jogadores aqui da Feneric. Mas se criando um clima. Terrível. Se criando um clima terrível. Aqui pra Feneric, mas beleza. O que importa é TGG ou OT. Olha só, ataque orbital vai punir, Bostra já consegue tirar o Zibam, vai com calma, respira. É um jogador a menos pra equipe da Navi, eles vão tentar agora trabalhar essa entrada aqui pra região do ponto A, bora ver. Sned, olha os dois spots, e ó, caindo o único iniciador da equipe da Navi, vai ser uma entrada difícil. Coco Recurso agora. Clicado pra cobrar, o Feneric de novo, a medida tá fixa, vai tentar punir, o spray rola, já leva o suguete, só no bate-tempo, acerta o Feneric. O Cronico tá marcado pra tentar cobrar, vem a Paraná em cima dele, tem que se reposicionar, é difícil agora, entrada 30 segundos apenas pra fazer, será que consegue? Ele quer punir a passagem, o Angel já consegue fazer o plant desse spike, o jogo é difícil. Tá machucado o Angel também, olha o Derck, pegou o dele, só são dois agora pra acabar. Ai, 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 vai finalizar o show, é o último, ele contra quatro jogadores, pode ter o Clic! E a Feneric garante a sua vaga na grande final, teremos confronto de aspas contra o Derck! Daí a Feneric sofre bastante, mas acredita, a luta vai passo a passo, espera o momento exato, pra se classificar pra grande final, enfrentando a brasileira, a Feneric vai ser loucura, e vai ser loucura completa, e a Feneric vai ser loucura completa, e a Feneric vai ser loucura completa, meu amigo, que sentimento, que emoção, e olha, a Navey até veio pra jogo, nessa fracture, mas a Feneric hoje foi um coletivo melhor, a gente viu, aplausos aí pros jogadores da Navey, que realmente tiveram uma performance no campeonato muito sólida, perderam de 3x0, mas esse 3x0 pra mim não resume o que o time é, então a Feneric de fato, colocou o seu melhor coletivo, do melhor dia pra jogo. Muito bem encaixado, o tático funcionando, a conversa surtindo efeito, dentro da equipe da Feneric, que mostra como é um time conciso, um time que se baseia muito na sua estrutura de tática de raude, mas que consegue aproveitar, tomaram uma pressãozinha? Tomaram, mas a gente gosta de jogo pegado, né, Lente? É isso, e foi jogão, foi jogão, foi nos detalhes, a gente viu a Feneric ainda suando, né, pra fechar nesse 3x0, então, sem dúvidas, Tonelo vai ser um jogaço amanhã, né? Com certeza, com certeza, a Feneric então chega na grande final sem perder nenhum mapa no Lockheed, só passou o carreto, se sagra também a rainha do Emea, né, isso que valia bastante, por ser um confronto doméstico, digamos assim, assim, um confronto aí da região, e tá aí agora, os vencedores fazendo fair play, não foi talvez o último mapa melhor da história do Derk, mas ele jogou bem demais, e como você disse, o time inteiro fez o seu papel, e olha lá, separaram o teatrinho, que beleza, tá com sono a Feneric, a Mimiii, vamos ver, vamos ver, vamos ver essa manhã, vai tá assim, hein, eu quero ver, eu desafio a Feneric, entendi, é predictor para o próximo jogo, já foram de berço, que coisa maravilhosa, cara, tá lá, estão, então, sonolentos, depois de um 3x0, mas sofreram agora, nesse último mapa, agora, acho que o ponto mais importante, é esse da adaptação, que a gente comentou, né, o quanto que eles estavam sofrendo, mas mesmo assim, conseguiram dar a volta por cima, Alô, Veli, você tá com sono também? Acho que não, hein? Obviamente que não, né, até porque eu vim acompanhar, no meio da galera, te falar uma coisa, a Feneric conseguiu ganhar o público, a galera torceu, empurrou muito, mas eles mostraram que eles são poucas ideias, 3x0, sem fofoquinha, mas irmão, amanhã, é dia de laude, e se eles são poucas ideias, na nossa casa, nós somos menos ainda, em Tonelo, Melão, é isso aqui, que espera a Feneric amanhã, meu querido, é, a Feneric jogou com a torcida do lado deles hoje, mas amanhã é caldeirão, e Feneric, ó, eu vou falar assim, com o meu amor de Deus, mano, se eu fizesse, se eu fizesse um ranking de todas as possibilidades de placares, são seis possibilidades, 3x0, 3x1, 3x2, pra cada lado, a última, em último lugar, eu colocava a 3x0 da Feneric, eu também, cara, mas eu tava com o feeling, de que a Feneric ia aprontar hoje, eu tava assim, quase que eu tuitei, e quando eu tuito, eu gera, possivelmente, gera a zika, eu tuitei, né, você tuitou, e você ganhou a zika, eu amassou, que absurdo, eu vou pedir meu dinheiro de volta, viu, vovô Angel, que absurdo, cara, que absurdo, mas, a Feneric, assim, longe de tirar o merda da Feneric, esse elenco novo, é muito bom, eles realmente conseguiram consertar, acho que o principal problema deles, que era, na hora H, não comparecer, não performar, mas hoje, assim, a Navi, que jogou as outras três séries, não apareceu hoje, não, hoje realmente, a Navi acabou não entrando, da forma que deveria, ali no servidor, até nas leituras, né, a gente falou bastante, do duelo de IGL, então, Boaster contra o Angel, e até nisso, parece que a Feneric, tava sempre um passo a frente, e não só nisso, quando precisava resolver, na mira, também foi o que aconteceu, todos os jogadores da Feneric, terminaram positivos, nessa série, enquanto todos os jogadores, da Navi, terminaram negativos, que absurdo, então realmente, não apareceu a Navi hoje, pra jogar, apesar da belíssima campanha, né, no campeonato inteiro, tava todo mundo falando, muito sobre eles, mas hoje, a Feneric aí mostra, que talvez, no duelo entre meia, a Feneric é melhor. Tô com você, Niang, nas opiniões aí, porque pra mim, foi coletivo Diff, né, acho que, a Feneric, era um time que, de fato, tinha essa oscilação de performance, momentos cruciais, aí do campeonato, mas hoje veio, com tudo muito redondinho, né, o Boaster, com leituras perfeitas, erraram, em alguns momentos, erraram, claro, mas impossível passar, um jogo sem erros, né, a Navi também, cara, eu acho que teve momentos, que você percebia, que os jogadores, não podiam riscar muito mais, então eles não podiam ousar muito, tirar jogadas da cartola, né, coisa, tirar uma cardamanga, que ainda não tinha utilizado, justamente por isso, já tava tomando 2x0, nesse último mapa, aqui, da Fracture, né, e foi um mapa, assim, acho que os dois times jogaram bem, ficou realmente em detalhes, eu sentia a Feneric ainda, nos recursos, um pouco melhor, a Navi em muitos momentos, tentando abrir seco na mira, e aí tomando, né, perdendo jogadores, que eram cruciais, em momentos importantes, e é exatamente isso, né, no alto nível, todos os jogadores, são muito bons de mira, e fica muito complicado, pra um cara só, fazer toda hora, 4k, a Ace, e agora, nesse jogo, a gente viu que a trade kill, da Feneric, tava realmente melhor, até nos momentos, que guivavam o Spike Site, e conseguiam se posicionar, muito bem, na hora do retake, inclusive, eu fui puxar aqui, assustadoramente, o Dirk, ficou menos 6, de first kill, first death, nessa série, Ele não tava muito bem, nesse mapa, cheguei até a pontuação, ele tava, acho que 2 barra 9, na segunda metáfora, finalzinho, ali da primeira. Chegou só uma, também, de Jet, né, acho que isso também, é um grande ponto, então tá aí, ó, no detalhe, o Léo, pra mim, hoje, foi o melhor jogador, do servidor, jogou bem demais, tá fazendo uma campanha, incrível, aí pela Feneric, foi uma grande contratação, eu achei a Magente, hypando o Chronicle, né, mas, que também tá indo muito bem, obviamente, mas o Léo, o Niang, tá, tá voando nesse time. Os dois foram uma soma absurda, né, a gente fez do outro lado, ali o Cinead, que a gente falou que não tinha aparecido até então, porque os outros jogadores, estavam aparecendo muito, agora o Cinead acaba sendo MVP, porque realmente, todo mundo da navia, acabou ficando um pouco mais abaixo, enquanto o da Feneric, cara, realmente, Léo e Chronicle, que adicional que trouxe, que poder de fogo que trouxe, pra essa equipe agora da Feneric, mais uma vez, de novo, a gente vê de novo aí, os first kills ficando mais na conta da navia, tudo bem, ainda um pouquinho próximos, mas mesmo assim, a Feneric nessas situações de desvantagem, acabavam conseguindo sair com a vitória, e eu tinha comentado antes, né, que o Léo não tinha morrido, não tinha sido a primeira morte, em nenhuma vez até então no campeonato, aconteceu pela primeira vez agora, mas mesmo assim, uma morte, pra, sei lá, quase 200 rounds, talvez, que ele jogou, menina diferenciada. O pano foi passado, né, pode morrer uma vez, a gente deixa, Léo. E olha que doideira, né, a gente viu o pós-plaint 6x6, pra Feneric, ou seja, já plantaram metade das vezes, e foram seis pontos que eles fizeram, né, enquanto que a navia colocou em 11 dos 12 rounds, a Spike no chão, e venceu só 5 também, muita dificuldade, e vamos ver quem foi MVP em toda essa série, ainda bem que não fui eu que tinha que escolher, porque senão ia ficar confuso, ia ficar muito indeciso, mas eu teria acertado, eu teria escolhido ele mesmo. Eu teria escolhido ele também. Eu também. Ah, então tá decidido. Parabéns aí pro Léo. Unânime. Unânime aqui a escolha dele, tá jogando bem demais, foi, assim, estreando pelo time da Feneric aí nesse lock-in, já mostrando ao que veio, né, acho que foi na matéria, na entrevistinha que a gente fez com o Bolster, que ele falou que não lembrava qual que era a última vez que eles tinham sido um top 4 de um evento, né, e, assim, a única vez que eu tenho certeza absoluta que eles foram, foi quando foram vice-campeões no primeiro Masters, exato, lá em 2021, e desde então era isso, né, eles apareciam, prometiam, não entregavam, e agora com o Léo Chronicle, né, e lógico, acho que o time também formulando, de funções, de outras coisas, esse time tá bem demais, deixa pra trás aí, essa, esse, esse fantasma da pipocagem, mas sinto muito, meus amigos, amanhã vocês vão tomar a massa, tomara que não deixe, né, que amanhã ainda tem chance de pipocar, que aconteça amanhã, não precisa pipocar não, não precisa pipocar não, vamos ver então, chaveamento atualizado, finalmente temos nossa grande final do Locking, que será amanhã, cola com nós, a gente vai tá, o V vai a partir das, da uma e meia, tem coisa aí, tem o showmatch antes, depois temos a final, Laude, faça o L, eu estou viciado em fazer o L, contra a Feneri, que hoje jogou com a torcida do seu lado, mas amanhã, é caldeirão, aqui no Ginásio Ibarapuera, amanhã tem que empurrar demais, a Laude, já mostrou um grande jogo ali, contra a DRX, foi perigoso, porque eu senti que, esse tempo que a Laude teve, DRX também, DRX preparou muito bem, para jogar, Split Fraction contra a Laude, então foi nos limites mesmo, foi difícil, mas agora, vindo de uma série tão cascuda, Melão, eu sou mais nós, sou muito mais nós, se viesse a nave, se fosse 3-air-nave, como eu estava esperando, a Vi, eu ia falar, mano, sinto muito brasileirinho, mas eu acho que é com os caras, mas agora mesmo, ainda, cara, eu posso ser o cara mais teimoso do universo, mas ainda assim, eu sempre vou ter um pé atrás com essa Feneri, que até eles provarem mais de uma vez, que não prove, deixa eu provar na Anéia lá agora, que tem ruim agora de novo, esquece isso, cadê o time pipoqueiro, que eu gostava tanto, eu espero que a gente veja amanhã, de verdade, eu não quero muita emoção não, não quero muita emoção não, vai sempre ter emoção, meu amigo, vamos ver então a jogada do dia, qual foi, várias grandes jogadas nessa série, três mapinhas, foi rápido, e está aí, o lance final, para finalizar, e olha o bolster, estava engasgado, né amigão? Acho que a maior jogada do dia, é ter saído esse 3x0, de Feneri, que é em cima da Navi, cara, de verdade, concordo de novo com você, nunca que eu falaria, que ia ser 3x0, para a Feneri, tinha comentado 3x1, acabei ficando em cima do muro, nem falei quem, porém, era para a Navi, mas agora, cara, realmente a Feneri que mostra, eu confesso que eu estava com um pouquinho, não medo, que aqui o Lema é sem medo, mas um pezinho um pouco atrás, porque a Navi parecia ser realmente, um time muito forte, para enfrentar a Laude amanhã, mas agora que vem a Feneri, cara, não tem tanto tempo de preparação, igual tivemos com a DRX, mas não pode também desmerecer o time deles, jogaram muito bem hoje. Até porque em adaptação, os caras adaptam muito rápido, pausam o jogo e consertam muito erro. E de Map Pool? Porque assim, o... O pet fixo da Feneri, que é um dos melhores mapas da Laude. É o pique da Laude, mas também, o melhor mapa da Feneri, é o mapa que normalmente a Laude veta, que é a Raven. Mas... Fica justo, né? Fica justo. Cara, mas eu ainda estou tendo um feelingzinho aqui, talvez amanhã a Laude não vete essa Raven, e top jogar, porque assim, mostrou que sangra, né? Mostrou que sangra, mostrou contra a FURIA, e mostrou hoje, querendo ou não, cara, se tomar 11 rounds, um time que não sabe jogar a Raven, alguma coisa está errada. É, assim, vamos ver o que a Laude vai preparar, para essa seleção aí, porque, acho que eu baniria, acho que eu iria no mais safe, assim, baniria um dos melhores mapas da Feneri, que já ia começar muito bem, já porque não vai ter a POR, né? A POR é um mapa que a Laude vem se apoiando muito bem, e ganhou. Ganhou todas no campeonato. Exato, exato, mas Lotus ainda não jogou, né? Então, inclusive, acho que nem Lotus, e eles jogaram Raven também? Acho que eles não chegaram a jogar Raven, Nem Raven nem Lotus. Exato, e teve aí um tweet do Sadak, na época que a FURIA mostrou a composição, que tudo me indica, que a composição deles na Raven, também é diferenciada. Os caras estão fazendo Viper no Ascent? Exatamente, então, não me surpreenderia, e eles deixarem passar exatamente para a Feneri jogar contra uma composição completamente diferente. O único problema da série ontem tem dois limites, é que a gente entregou muita informação do que poderia ficar escondido se fosse um 3x0, um 3x1, por exemplo, então acabou revelando, por exemplo, a comp da Ascent, mas até aí, vai ser tudo na emoção, então, que seja assim. Estou em paz, estou tranquilo. E Kazuki, você está com quem aí da Feneri, meu querido? Estou aqui com o Feneri, jogador da Feneri, que acabou de colocar um 3x0, estrondoso em cima da Navi, vamos conversar com ele sobre o time que está jogando tão bem aqui no Lockheed, não perderam um mapa ainda, e obviamente sobre a grande final amanhã contra a Laude. Feneri, eu não posso dizer isso, porque no meu time, todo jogador é bom no jogo, e todo mundo tem um bom objetivo, então, é isso. E vocês têm alguns fãs aqui no Brasil, eles gostam de compartilhar, o que você acha disso? sim, eu gostei disso, porque eu não esperava, porque nós jogamos contra o Furia e também o Sentinense, eles não gostaram muito para nós, o Furia é normal, mas eu não entendi o Sentinense, porque os fãs precisam gostar para nós, eu posso dizer que é bom, eu estou muito feliz por isso, porque nós temos fãs no Brasil, então, eu estou feliz com isso. É por causa do Sassi e bancada, é por causa disso. Sim. Ele disse que, jogar aqui foi interessante, eles não estavam esperando, porque os brasileiros torceram, obviamente, pela Fúria e pela Sentinense, porque ele não estava inteirando muito bem, falei para ele, que é obviamente por causa do Sassi e bancada, mas ele ficou muito feliz com a torcida, mas agora eu preciso explicar para ele, que amanhã não tem torcida para eles, de jeito nenhum, vamos ver o que ele acha disso. então, você tem alguns fãs aqui, pessoas estão te ensinando, mas amanhã, você provavelmente não tem ninguém te ensinando. O que você acha de jogar loud aqui no Brasil? Como eu posso dizer, eu sempre quero jogar com loud, porque eles têm uma grande crowd aqui, e você pode jogar muito bem com eles, e eles têm um crowd buff, mas eu quero tomar revenge, porque o Brasil ganhou a Copa na Turquia, então, eu estava com a Turquia, e se eu pegar a Copa na Turquia, como solo, turquia, vai ser... um pouco de revenge? um pouco, porque depois disso, se você ganha, eu vou te dizer assim, podemos mudar as Cups? Porque eu quero pegar a minha Turquia, você pode pegar a Copa na Turquia. É isso, ele falou aqui que Cassie, ele vai estar animado para jogar contra loud, está ansioso para ver essa torcida, sabe que não vai ter torcida para eles, que vai ser doido jogar aqui com tantas gente, mas que ele está animado, porque ele quer vencer a Loud, para ganhar um troféu aqui no Brasil, e ter uma pequena vingança contra a gente, que a gente conseguiu um troféu lá na Turquia, mas ele falou que está tudo bem, que se eles ganharem aqui, eles sugerem trocar os troféus, e eles ficam cada um com o seu da sua região, vamos ver se o pessoal da Loud aceita essa história aí. Você está maluco? Troféu do Champions? É nosso? Vai lá tentar ganhar o seu depois? Que historinha, hein? Que historinha. Mas é isso, valeu, Niang, Valeu, Leti, valeu vocês que acompanharem, e amanhã o Mimeia começa a transmissão, amanhã é dia de Loud, é dia de Brasil, estádio cheio, tudo lotado, esgotado, fazer uma festa bonita para nós, então, faça o L, e até amanhã. e aí, e aí, Obrigado.